A graça do Senhor, nosso Deus. Amém, amados? Repita comigo assim, de volta para casa. Gênesis, capítulo de número 1, 26. Podemos ler Gênesis 1, 26. Quem achar, pode ler. Fique de pé, com voz de profeta e leia. Amém? Isso. Amém. Eu não sei porque Deus nos ama, mas só sei que Ele nos ama e muito. E Ele tem um projeto maravilhoso para nós. Salmo 115, 16, diz que os céus e os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. E o complemento desse verso diz que Deus colocou o homem com uma incumbência maravilhosa. A crescer, a multiplicar, a encher a terra, a sujeitar e a dominar. E que coisa maravilhosa. Mas nós temos uma história de uma queda do homem. E o nosso objetivo nesta noite é falar sobre o seu regresso ao estado perfeito e original. Para usar como modelo disso, nós queremos usar a pessoa nada menos do que Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 17, O versículo de número 24, o versículo número 4 está escrito assim, Pai, glorifiquei o teu nome na terra, concluindo a obra que me deste a fazer. Agora volta a dar-me aquela glória que eu tinha contigo, antes que houvesse mundo. É o pedido de Jesus, ter o retorno da glória. Glória que por humildade e por amor a nós, Segundo Filipenses, capítulo 2, verso 5 e em diante, Ele se esvaziou, se esvaziou e se fez pouco menor do que os homens. Tirando aquela glória por humildade, para fazer o serviço da vontade do Pai. João 5,30 ele diz que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Todos conhecem a história do Senhor, que na cruz do Calvário lembrou sobre si os nossos pecados, a ponto de exclamar, Eli, Eli, Lamassabactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Estava ali o Cristo de Deus desamparado, recebendo o pecado dos homens, pecado que não era dele, era nosso. E ele ali se esvaziou para a glória do nome do Senhor. Mas por causa disto, Deus retornou-lhe a glória que ele tinha antes. Porque em João, no capítulo 5, versículo 26, diz, assim como o Pai tem vida em si, Ele permitiu ao Filho ter vida em si também. E essa vida em si que o Pai e o Filho têm, nada mais, nada menos do que a glória que rege o combustível da vida eterna. Ele tinha essa glória com o Pai, e Ele se esvaziou dela por amor a nós. Mas em João 19, 30, depois de tudo o que Ele passou, Ele exclamou o mais lindo brado que podemos ouvir, que é o brado da cruz. Ele diz, está consumado, no grego, totelestai. A obra estava pronta, estava completa. Agora, Ele tinha a possibilidade de fazer aquilo que o Pai ordenou que Ele fizesse, e resgatar os homens daquele estado decaído que os homens estavam. E a Bíblia nos afirma ainda, em Salmo, capítulo 24, verso 7, que os portais eternos se abriram, abrem os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus. É o nosso Senhor. E Ele voltou para a glória. E certamente, os céus se abriam, porque nós, abrindo a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 10 e 11, que é o ambiente divino de adoração, no 4, Deus é adorado como Criador, e no 5, Jesus é adorado como Redentor. Eu gostaria que vocês lessem participando comigo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 e versículo 11, que nos revela o retorno para a casa de Jesus, devolvendo Deus a Ele novamente, aquela glória que Ele tinha com Deus, antes que houvesse mundo. Pode ler para mim, por favor? Bem alto. Apocalipse 5, 10 e 11. Bem alto de pé, para todo mundo ouvir. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Adorando ao Senhor como o grande Redentor. Diga comigo, repita comigo assim, Jesus, cheio de glória, destituiu-se da sua glória por amor a nós, cumpriu a obra na cruz do Calvário, e retornou para a glória que Ele tinha com o Pai. Você pode adorar ao Senhor por isso? Ele retornou. Esse é o nosso preâmbulo para aquilo que desejamos ministrar na noite desse dia. Diga comigo assim, eu também estou voltando para casa. Aleluias. Aleluias. Já entendeu? Eu também estou voltando para casa. O verso que nós lemos, Gênesis capítulo 1, 26, diz o quê? Que o Senhor nos criou. E Ele nos fez sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança no hebraico é semes demes. Significa, Deus nos fez como Ele é em santidade. Para ser como Ele é e fazer como Ele fez. A imagem e semelhança é ser como Deus é. Santidade. Fazer como Deus fez. Justiça. Apontando a cruz. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz, sem a santificação, sem o semestre, ninguém verá o Senhor. E em Mateus capítulo 5, verso 20, diz, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Deus está devolvendo a nós a imagem e semelhança que nós tínhamos com Ele através do Messias. em Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo diz assim, sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente gerado em vós. Tal como Maria ficou grávida do Espírito Santo, nós todos, cristãos, estamos grávidos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz, não sabeis que sois de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que o Espírito está fazendo em nós? Está nos gerando novamente. Ele está nos conduzindo para um novo nascimento. Que Jesus disse para Nicodemos em João, capítulo 3, 3 a 5. Se não nascer de novo da água e do Espírito, jamais entraria no reino dos céus. Diga comigo assim, o Espírito Santo, está gerando Cristo em mim. Sabe qual é o objetivo? Gálatas 2, 20. Diga comigo, ele quer que eu chegue à altura de varão perfeito. Quando não mais viverei eu, mas Cristo viverá em mim. Aleluia. É isso que o Espírito Santo está fazendo, todo dia. Trabalhando dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, de todas as coisas, e adornando as nossas vestes para o grande encontro com o mestre de volta para casa. Deus fez o homem como coroa da sua criação. Como é culto dos homens? Fala bem baixinho uma coisa. Mas nós somos produto direto de Deus. O Senhor nos formou do pó da terra e soprou sobre as nossas narinas o folho de vida e o homem passou a ser alma vivente. Note bem que há muita diferença entre a nossa responsabilidade e a responsabilidade das varoas. Muita responsabilidade. Quando Deus mandou o homem dominar sobre todas as coisas, muito tempo depois que ele vai criar a mulher. E Deus criou a mulher porque ele criou todos os pares de animais, todo mundo tinha pai, o homem não. E é por isso que ele, quando tomou a mulher aí nas suas mãos, ele disse, agora sim, essa é osso dos meus ossos. Não quer dizer que a outra, como Líria, que eles inventam de mitologia, não. É que agora ele tinha uma companheira como tinha todos os machos, tinha suas fêmeas. Mas não foi feito do pó e nem recebeu o sopro. Foi feito da costela. Por isso a nossa responsabilidade é muito maior. Deus não condenou ninguém quando a Eva pecou. Só quando Adão comeu que Deus chamou a atenção. Quando a Eva pecou, não. Mas quando Adão comeu, Deus chamou a atenção. Porque o homem é a coroa da criação de Deus. Ele deu a terra para que os homens pudessem tomar conta dela. Mas o projeto tornou-se maior ainda. Porque através de Jesus, o Senhor falou assim, pai, João 17, eu quero que este que tu me deste esteja comigo na glória por pedido de Jesus. Alguns resgatados da terra vão voltar para a glória celestial. E ele ainda diz assim, não rogo pelo mundo, mas rogo por este que tu me deste. Nós vamos entrar no céu através de Jesus. É uma concessão de Jesus. O homem foi feito para morar na terra. Por isso ele vai ter que passar por alguns processos para ir para o céu. Em 1 Coríntios 15, diz que ele vai ser revestido da imortalidade, vai tirar a incorruptibilidade. E depois, por final, Mateus capítulo 10, 32, a Bíblia diz que todos aqueles que confessaram o Senhor diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está nos céus. Para que aconteça o último processo de nossas vidas. Romanos capítulo 8, 30, que é a glorificação do nosso corpo. Diga assim comigo, nós também teremos vida gerada em nós. Você sabia? A vida de Adão não era gerada nele. Diga assim, Adão tinha a vida concedida. Nós teremos vida gerada. Adão, para viver, ele tinha que comer do fruto da árvore da vida. Para mostrar que a vida estava fora dele. Adão tinha que comer do fruto para ter vida. Nós não. Nós receberemos um corpo de glória. 1 João 3, 2, diz que nós seremos semelhante a ele. Romanos capítulo de número 8, diz que nós seremos co-herdeiro do seu reino, do 15 ao 18. Co-herdeiro do reino. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Mas a história, diz que após receber tudo isso, o homem pecou. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, tem ali o edito do pecado do homem. Passou para todos. O que diz Romano 3, 23? Repita comigo. Todos pecaram e destituídos estão de onde? De quê? Perdeu a glória. O homem foi destituído e perdeu a glória. Sabe o que é pior? A glória dele passou para a mão do inimigo, do diabo. Abre a sua Bíblia em Jó capítulo 19, verso 9. E o outro abre em Salmo 78, verso 61. Jó, 19, 9. E Salmo 78, versículo 61. Eu gostaria que lesse com um pulmão bem forte, com uma voz de profeta, para que nós venhamos entender que o homem não somente perdeu a glória, mas perdeu a glória para o seu adversário. E é por isso que em João 14, 31, Jesus diz assim, aí vem um príncipe desse mundo, que era o diabo, mas ele nada tem em mim. Mas ele passou a ser o príncipe desse mundo. Leia. Jó, é. Você viu? Vamos repetir todos. Da minha honra, me despojou. E tirou a coroa da minha... Vocês entenderam? O homem foi feito em mais semelhança de Deus. Mas com o pecado, ele foi destituído da glória de Deus. E o que que fez isso? Fez com que ele tirasse a coroa. Coroa é o domínio. Domínio sobre todas as coisas. Tirou a coroa. Despojou. Sabe o que é pior? Salmo 78, 61. Leia. Salmo 78, 61. Salmo fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Ajudou? Vamos lá, gente. Gente, sabe o que aconteceu aqui? O homem perdeu o campeonato, mas não perdeu para o Olaria, não perdeu para o Vasco. É um problema sério. Porque você já perdeu, já é ruim. E você vai perder para o seu pior adversário? Brincadeira, não é? Brincadeira. Tirou a honra dele, despojou o pastor Leonardo. E aí entregou na mão do inimigo dele. Não foi o inimigo que venceu ele? Na mão do inimigo. Tudo aquilo que o homem ia fazer, o diabo passou a comandar. O homem tinha que dominar tudo. Agora o inimigo passou a dominar tudo. Se você pegar sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versos 15, 16, você vai ver que o diabo é tão sagaz que quando ele recebeu o principado dessa terra, ele colocou trincheira para o pastor Leonardo. Trincheira é como aqueles caras fazem ali na BR. Joga pneu, pedaço de árvore velha, bota fogo, assim. Não é bota fogo esse fraquinho, não. É o bota fogo, não é o fogo. Aí botou fogo ali para ninguém passar. Ele quis dizer assim, aqui é meu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tomou de sobressalto. E a Bíblia diz que um velho chegou ali naquela cidade, sábio, e dominou tudo. Dessa história para outra vez. Mas ele dominou isso aqui, é meu. Mas Jesus garantiu que não é dele. Quando lá em Mateus capítulo 16, Jesus disse assim comigo, repita comigo, as portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja do Senhor. Vale uma glória a Deus? Vale uma glória a Deus? Isso, vamos aplaudir o Senhor. Ele tomou, mas o Senhor nos deu poder. As portas do inferno não prevalecerão. Mas ele tenta. Ele tenta aprisionar todos ali. Daqui não sai, é meu. Quem já expulsou demônio sabe disso. Quando ele vai expulsar demônio, muitas pessoas dizem, não é meu, é meu cavalo, não é meu nada. Em nome de Jesus sai tudo. Mas ele tomou trincheiras. Porque ele havia vencido o homem. O Adão. Só que esse Adão foi substituído por um outro Adão. O segundo Adão. Diga-se em glórias ao segundo Adão. Aleluia. Temos de levar a imagem do segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 50 diz, assim como trouxemos a imagem do terreno do primeiro Adão, assim temos que trazer a imagem do celestial, o segundo Adão. Viu a imagem? O Espírito, diga-se, o Espírito Santo está gerando essa imagem em mim. Vamos falar qual é a diferença da redenção para a remissão. Alguém sabe a diferença da redenção para a remissão? Então vamos lá. Diga-se comigo assim. A redenção foi operada por Jesus Cristo na cruz. Redenção é pelo sangue. Redenção significa o ato de pagar a dívida de outrem. Diga-se, as minhas dívidas já estão pagas. Posso te dar uma notícia? Diga comigo assim. A dívida do homossexual, da lésbica, do bandido está paga. porque isso é o pecado racial. Assim como o pecado entrou na raça por causa de Adão, o pecado racial foi absorvido em Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8 a 10. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado racial. Porque Jesus Cristo já pagou a dívida. O Evangelho é isso. É anunciar aos perdidos que ele já teve a dívida paga. A salvação, diga comigo assim, a salvação começa na redenção, mas não conclui na redenção. A Bíblia diz em Efésios 2,19, somos salvos pela graça. E quem opera a graça e de que maneira é operada essa graça? Como é que se opera a graça? a redenção se opera pelo sangue. A graça se opera pela remissão. Rebi. Por isso que alguns deles dizem assim, redimido e outros remido. A remissão, diga comigo, a remissão é o ato de voltar para o estado original. Quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Quem está nos levando de volta para o estado original é o Espírito Santo. É Ele que está nos conduzindo, nos adornando, nos preparando para voltarmos para casa. Eu gostaria agora de fazer uma representação de como está sendo essa volta. Usando aquilo que o meu pastor falou. Fala um pouco sobre o sacerdócio do homem. Então nós vamos obedecer. Nós tínhamos prebragado algumas coisas, mas vamos obedecer nosso pastor. Aqui, o primeiro passo da volta para casa é o passo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E onde está representada aqui a fé? A fé está representada no altar do sacrifício. As ofertas de holocausto, manjares, pacífico, pecado e culpa, Levítico 1 a 7. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com um só sacrifício ele nos redimiu. Mas naquele tempo, aqui era voltado à oferta do dízimo, da oferenda dada ao Senhor. Nós vinha, diz assim, nós, faz assim, nós íamos na condição de pecador. Fé. Vai na condição de pecador e faz a sua oferta, entrega a sua vida, entrega a sua fé. Muito bem. Aqui nós estamos no átrio. Vê o segundo passo. Diga comigo assim, ó. O primeiro passo, eu vou como estou. Não é isso? Eu venho como estou, eu venho como está. Aqui você vem como está. Diga assim, Deus aceita todos. Mas Deus não aceita tudo. vai no glória a Deus também dentro de sua aleluia. De novo comigo. Deus aceita todos. Mas Deus não aceita tudo. Eu não vou nem falar porque eu sei que tem uma censurazinha aqui. Mas diga para o seu irmão, Deus não aceita não, ele sabe o que é. Deus não aceita não. Ó. Tem coisa que não serve palavra não. Deus não aceita não. Está vendo essas conversas fiadas todinhas que vocês estão ouvindo? Hã? Para nós aqui, ó. Deus não aceita não. Ele aceita todos. Mas não aceita todos. Aqui estava, diga comigo, a pia de bronze. Sabe por que a pia era de bronze? Não podia ser de ouro. Porque o ouro representa a glória de Deus. Não podia ser de prata. porque a prata é o resgate de Cristo. A pia de bronze. Porque é a dureza contra o pecado. Se você abrir sua Bíblia Apocalipse capítulo 1, quando João mostra a revelação do Cristo, a manifestação de Cristo, você vai ver que a vestes ficava acima para que pudesse ver o pé. E o pé dele é reluzente e feito latão de bronze. Porque ele vem pisar ao pecado. Nada que Deus diz que ficará de fora vai ficar de dentro. Mas tem muita gente que a Bíblia diz que vai ficar de fora e diz, não, mas Deus me quer a si mesmo. Não. O que ele diz que vai ficar de fora vai ficar de fora. A pia de bronze. O que que tinha dentro dessa pia de bronze, gente? O que que tinha dessa pia de bronze? Aqui é o passo da fé, da oferta. Dentro dessa pia de bronze tinha o quê? Diga comigo assim, cheia de água. Água limpinha. Por que o sacerdote não sujava a mão aqui no nosso pecado? Hein? Ele não oferecia o pecado? Ele não pegava ali as ofertas? É ou não é? Aí como é que ele vai entrar no lugar santo com a mão suja? Para entrar no lugar santo, aqui tem um véu, tá? Vocês não estão vendo, mas aqui tem um véu. antes de entrar aqui, aqui o átrio, aqui tem um véu para o lugar santo. Ele tinha que lavar as mãos na pia, que é justamente isso. Eu venho como estou, mas o Espírito está me lavando a cada dia pela palavra de Deus. João capítulo 8, 32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade o libertará. A verdade é que Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Passamos o primeiro véu. Tem um véu aqui. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo fica aqui do lado direito. Já dentro do véu. Diga comigo assim, a mesa dos pães da preposição. Em João 17, 21, o Senhor diz assim, pai, que eles sejam um assim como nós somos um. Diga comigo assim, Deus que é uma igreja unida. Que eles sejam um. Mesmo sendo muitos, somos um. E essa união tem algo que vem depois dela. A união é vocês... Qual é a diferença da união para a comunhão, gente? Qual é a diferença da união para a comunhão? Quando a Bíblia diz que eles sejam um, é o quê? Uma unidade. Que eles sejam um só. Diga assim, quando unido, compartilhamos de alguma coisa, estamos em comunhão. por isso que não diz assim, a santa ceia da união. Entendeu, pastor Leonardo? Embora nós estejamos em união, mas não se diz, vamos participar da santa ceia da união. Não, nós vamos participar da santa ceia da comunhão, porque nós vamos comer do pão e beber do vinho, que representa o sangue e a carne do Senhor. Então, é comunhão. Ó, com bom e com suave é Salmo 133, verso de número 1, que os irmãos vivam em comunhão. Essa comunhão com os homens permite a nossa comunhão com Deus. Vamos repetir isso? A comunhão com os homens permite a nossa comunhão com Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Se você não ama o teu irmão que você vê, hein? Se você quer ter comunhão com Deus, o primeiro passo do lugar santo é ter comunhão com os irmãos. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, você vai ver que os irmãos andavam unidos e em comunhão. Eles tinham comunhão, tinham partido o pão junto. Era coisa linda. Tinha ali a unidade, tinha a comunhão, tinha a fraternização, que eles ajudavam um ao outro, e ainda tinha a socialização, eles ajudavam quem estava lá fora. Não era como hoje, a vez passa um pastor, eu falei, esses caras são tudo... Não. Aquele tempo que os apóstolos passavam, eles ficavam alegres, honravam, respeitavam. Eu peguei um tempo, 67 anos, em que se dava benção ao seu padre e à dona madre. Era assim ou não era, gente? Passava a madre, benção à dona madre. Passava o padre, benção ao seu padre. Hoje em dia, nem o pastor se dá um benção a mais, o negócio está feio, a coisa. Eu, essa semana, fui fazer uma compra e falei para o rapaz assim, não, isso aí é para a igreja, pastor, pastor, eu vou fazer o que eu te conheço, não é porque é pastor não. Tem muitos pastores deixando a desejar, que não pagou no que deve. Vergonha, não é? Aí vai perdendo, mas Deus não chamou a gente para isso não. Diga assim, nós estamos indo de volta para casa. Cada dia é melhor, cada dia é mais parecendo com Cristo, mais semelhante a Jesus. Não pode ter regresso. Nós ao passarmos na rua, deveríamos ser louvados pelas pessoas, dizer assim, ali vai um homem de Deus. Não é assim que a mulher falou? Marido, vejo que ali vai um homem de... Diga para o seu irmão de lado como profeta, quando você passar na sua rua, todos têm que identificar um homem de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, ali vai um homem de Deus. não aceita esse negócio não, não olha para mim não, porque eu sou pecador, olha para Cristo, não aceita esse negócio não. Paulo diz assim, olha para mim, tudo que você vê eu falar ao meu respeito, tudo, faça. Nós não somos fariseus nem nada, é fariseu que Jesus falou, faça o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, mas nós não. Nós temos de olhar para a nossa esposa e assim, olha para mim. Olhar para os nossos filhos e assim, olha para mim, olha para mim que eu te amo como Jesus mandou te amar, a igreja. Olha para mim porque eu tenho honra e respeito para contigo. E pastor, capítulo 5 de primeira de Pedro, verso 2, lê para mim por favor. Aí eu posso dizer, olha para mim minha esposa, porque eu te amo, como o pastor nos ensinou na última vez aqui, olha para mim, meu filho, porque eu te respeito. Olha para mim que tem respeito aqui da minha parte para você. Mulher, eu te amo, filho, eu te respeito, eu te ensino o caminho da verdade, eu te dou exemplo. Agora eu quero que o Leonardo lê aqui o do pastor, primeiro de Pedro 5, verso de número 2, talvez um pouquinho 3. Aí você pode dizer, olhe para mim. Dois. Bem alto. Sim. Isso é feito. Sendo exemplo. Vê os três. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Modelo. Não para o constrangimento, para o torpe ganância. Nós vemos tanta torpe ganância hoje, não é pastor? É tanta torpe ganância. Tanta coisa. Pastorear como exemplo. Modelo do rebanho. Olha para mim, meu filho. Olha para mim. O que eu fizer, você pode fazer. Aonde estiver conversando, você pode chegar. Porque nós não vamos estar falando mal de ninguém. Louvado seja Deus. Amados, dica comigo assim, muitas pessoas, no caminho de volta para casa, pula o caminho da comunhão com o irmão. Fala, pula o caminho da comunhão com o irmão. E quer ir primeiro com a comunhão com o Espírito Santo. Já viu isso? Vai para o monte, vai para a vigília. Não trata ninguém bem na igreja. Mas só viu no monte, na vigília, na consagração, vai orando. Meu irmão, só depois da comunhão com os irmãos, primeira para a direita, é que o homem de volta para casa, altar, pia, comunhão com os irmãos, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Os sete Espíritos de Deus no candelabro. Sete. A Bíblia tem quatro, cinco versículos que fala sobre os sete Espíritos de Deus. E esses sete Espíritos de Deus representam a plenitude do Espírito Santo. Em Efésios 4, 30 diz, não entristeçais ao Espírito Santo. Em... Tessalonicenses 4, 30, me parece. Em Efésios 5, 18 diz, enchei-vos do Espírito Santo. Diga comigo assim, não entristecer, mas encher. Agora entra de novo, Leonardo, meu querido pastor. Tem algo tremendo aqui, para isso aqui. Era a única luz que brilhava, porque não tinha janela. Então, aqui vinha a luz. Sem o Espírito Santo, os sete Espíritos de Deus não tem luz na nossa vida. Mas aqui, diga comigo assim, nos castiçais, tinha um tição feito pela... como é que deu? Eu achei que não tinha o nome daquilo. Como é que é? Um lampião tem? Como é que é aquela? Hein? Pavio. Tem até um hino na Assembleia que diz assim, não deixa apagar o pavio que fumega. Está lá. Diz assim, todo sacerdote precisa ter uma espevitadeira. Ela é de ouro, viu? Aí, às vezes, o azeite ficava meio preso na tição, aí não está aí o brilho legal. Você lembra da parábola das virgens? Todas elas tinham azeite, mas estava faltando na reserva. Porque o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar quebrado, o azeite pode estar velho. Diga assim, Senhor, eu estou voltando para casa. Renove o meu azeite na noite desse dia. Renovar o azeite. Aí, quando estava ali meio apagado, sabe? O sacerdote vinha com a espevitadeira de ouro e... Aí, a luz subia. Irmão, quantos crentes, às vezes, estão apagados? Ele tem azeite, tem pavio, tem fogo, mas está faltando alguma coisa. Diga assim, Espírito Santo, passo para a espevitadeira e faço com que eu brilhe novamente. Tem que ser alguma coisa que a gente está impedindo. Sabe o que está me impedindo? Isaías ver a glória do Senhor? O rei Osías. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi a glória do Senhor. Quem sabe você precisa matar o seu Osías. Aquilo que está dominando a sua vida. Um vício, alguma coisa que está te afastando de Deus, que não tem vontade de ler Bíblia, de orar. Peça ao Espírito Santo para passar o pavio, porque você está voltando para casa e você tem que brilhar cada vez mais. A Bíblia diz que nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Tem que brilhar. Segundo Coríntios 3, 18, que é de glória em glória. Tem que ir brilhando. Então, quando você chega aqui, você recebe a unção da comunhão com o Espírito Santo. Você, Espírito Santo, olha que benção. Comunhão com os irmãos, comunhão com o Espírito Santo. Tem aqui a quinta cadeira. Quem sabe que quinta cadeira representa? O que representa essa quinta cadeira? Ainda nesse véu. O que representa essa quinta cadeira? Essa cadeira que está aqui representa o quê? Dia comigo, um incensário. Às vezes a igreja manda orar, o pastor Leonardo manda orar, o pastor Robson manda orar, e você, mas ele não fala de oração. Que importância tem essa de oração? Depois do sacrifício da pia, da comunhão com os irmãos, da comunhão com o Espírito Santo, antes de entrar nos santos dos santos, você precisa passar no incensário. O incensário representa a vida de oração. Atos 6, 4 diz que o pastor deveria estar voltado para a vida da palavra e da oração. Olha bem, aqui estavam algumas especiarias, três em especial. Diga comigo aqui, Estoraque, Estoraque, Onixa e Galbano. Eram três especiarias diferentes, que representam uma oração profunda. Lá de dentro. Lá de dentro. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Com sinceridade, com pureza de coração. No livro de Tito, que fala como deve ser a igreja do pastor, tem dois versos que caracterizam o que nós temos de ter como base para uma igreja. Primeiro, Tito 1, 5. Tudo é puro para os puros. Crente tem que ter pureza. E segundo, Tito 2, 13. Aguardando ardentemente a sua vinda. Cheio de pureza e aguardando a vinda do Senhor. Nós estamos voltando para casa. O Espírito está nos conduzindo para isso. O altar da oração. Diga comigo assim, Deus não faz nada se não em resposta à oração. Você tem uma garantia. Salmo 65, verso 2, diz assim. Ó, tu que ouve as orações, a ti virão todos os povos. Nós vamos até o Senhor, porque o Senhor recolhe as nossas orações. Não somente ouve, mas em Êxodo, capítulo 3, 7 a 10, diz que Ele volta em resposta à nossa oração. Vi a vossa avalição, ouvi o vosso clamor, por isso desci. Deus ouve as nossas orações. Aí aqui, o sacerdote orava e ficava o terceiro véu. o véu. Botava a especiaria ali, enchia de fumaça. Aqui, meu pastor Leonardo. Ele enchia o vaso de fumaça. Você já viu dizer assim, de joelho é melhor? Já? De joelho é melhor orar, né? De joelho é melhor? Tá bom. Era aqui, ó. Ele pegava aquele vaso, levantava a cortina e de joelho colocava aquela fumaça lá dentro dos santos dos santos. Lá dentro dos santos dos santos. Ele colocava a fumaça. Alguém sabe dizer por que ele colocava aquela fumaça dentro dos santos dos santos? Por que ele colocava essa fumaça dentro dos santos dos santos? Hein? Por quê? Porque ali estava a presença da glória de Deus. Se eu visse a glória de Deus, estava morto. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e assim mesmo com uma corda amarrada na cintura. O sumo sacerdote. O sacerdote é um sumo. A corda amarrada na cintura. Porque se ele tivesse em pecado alguma coisa errada, ele morria ali dentro na mesma hora. E se alguém fosse buscar, morreria também. Então já puxava ele para fora. Não podia entrar, não. A fumaça estava aqui, ó. Diga comigo assim, ó. O sacrifício é queimado. A gordura cria fumaça. A fumaça sobe. Deus recebe a fumaça e responde com glória. Pode aplaudir o Senhor? Quando ele entrava aqui dentro, tinha a glória de Deus. Por isso a fumaça. Para que ele não visse a glória de Deus. Aquela fumaça misturava. Para que ele não pudesse ver. Por que ele não podia ver? Porque o sacrifício não tinha sido feito na cruz ainda. Era só protótipo. Era só anúncio. Aí aqui embaixo tinha o que, gente? A arca da aliança comunhão comunhão aliança comunhão com Deus com os homens comunhão com o Espírito Santo orando a Deus aliança dentro da arca tinha três coisas dentro da arca o Leonardo vai pagar o pastel para quem disser as três coisas que estavam dentro da arca cadê? Seu nome? Quebra todo mundo aí, bota todo mundo no chinelo diz os três elementos que estavam dentro da arca olha lá os três elementos que estavam dentro da arca que estavam lá dentro guardados lá a arca da aliança com Deus ele vai pagar o pastel para você, bota? Diga comigo as tábuas da lei a vara de arão e o vaso do maná mostrando assim a trajetória deixa eu dizer uma coisa para você Deus guarda diga assim comigo assim Deus guarda a nossa trajetória com ele ele sabe o dia que ele nos resgatou o dia que ele derramou sobre nós o Espírito Santo o dia que ele nos renovou o dia que ele nos bate ele sabe tudo ele guarda tudo dentro da aliança e aqui em cima da arca tinha o que para nós finalizarmos? tinha o que? o que que tinha em cima da arca? a tampa da arca como é que é o nome? propiciatório propiciatório todo de ouro maciço de um lado e de outro tinha o que gente? no propiciatório tinha o que? do lado e do outro dois querubins Deus habita entre os querubins significa que entre os dois a glória saia daqui misturava com a fumaça Deus estava recebendo quem chegou aqui na condição de pecador? hein? diga assim o homem veio na condição de pecador ao fazer esse caminho de volta ele chega até Deus na condição de adorador entendeu? porque que Deus procura verdadeiros adoradores diga para o seu irmão assim ó Deus está te levando de volta para casa para devolver para você aquela glória que Adão perdeu mas que Jesus Cristo resgatou na cruz do Calvário quando disse está consumado aplauda o Senhor porque você está voltando para casa aplausos 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 glória a Deus queridos foi uma pregação foi uma aula eu fiquei ali vão anotando e toda vez falavam eu estou anotando mas foi uma aula realmente né voltando de de volta para casa e com a glória glória do Pai né vamos cantar mais um louvor pessoal do louvor por favor por favor por favor eu estou a fazer